Bom dia, bom dia galera! Como é que está vocês aí? Está tudo bem? Aqui está tudo tranquilo, viu? Eita galera, mais um vídeo aí para o nosso canal, viu? E a planta de hoje que eu vou apresentar para vocês e falar um pouquinho dela é a planta extramosa. Vamos lá galera para o canal conhecer a planta melhor? É extremosa, essa planta ela tem de várias as cores, né galera? Ela tem rosa, que é essa aqui, tem da vermelha, da branca. Essa planta ela pode ser plantada direto no chão ou em vaso. É uma planta galera, que ela não é agressiva na raiz. A raiz dela é pouca. Pode ser plantada em calçada, em pé de parede, que ela não vai dar problema. Porque suas raízes são poucas e finas, tá galera? Essa planta ela é plantada muito em shopping, em condomínio, em venidas das cidades, tá? E bota a flor no finalzinho do inverno e vai todo verão. Quer dizer, uma planta dessa vale a pena você ter ela em casa. Essa planta ela está plantada aqui, no meio desse jardim aqui, ó. É uma planta jovem. É nova ainda, nova, nova. Mas ela já está botando frô. É a primeira carrega dela de frô. Cada ano que vai passando, ela vai aumentando seus cachos de frô. Como fazer para ter uma planta dessa aí em casa? Galera, o ramo dela, pega o ramo, tem que conhecer para o galho, né? Você tira um galhozinho dela, depois que passar essa floração. E você bota direto na terra ou no vaso ou até em jardineira, galera, tá? E você planta, molha três vezes por semana, tá? Que ela vai brotar. Ela vai brotar. Essa planta ela pode chegar até quatro metros de altura. Mas tem como você controlar ela em vaso, viu, galera? Ela fica um metro, um metro e meio no vaso. Aí, você que controla ela. E ela vai botar a frô, mesma coisa. Ela chega a essa altura porque as pessoas plantam ela na terra. E não faz podação dela. Aí, é claro que ela vai crescer, né? Aí, ela chega a essa altura aí. É muito cheirosa, viu, galera? A frô dessa planta. Ela é uma frô rosa. No meio do cacho, ela tem esse cachinho da frô amarela. Chama muita atenção. Quando essa árvore tá assim, em um vaso, toda florida, redondazinha, né? Que é podada. Rapaz, que coisa mais linda. É uma planta perfeita pra você ter ela no meio do seu jardim. Essa planta, ela é uma planta de sol, viu, galera? Não é planta de sombra. Se você plantar ela na sombra, ela pode dar até frô. Mas é muito pouca. Pouca mesmo. Porque o lugar preferido dessa planta é o sol. Quanto mais sol que ela gosta, viu? É show. A terra que pode ser plantada, essa planta, você pode plantar ela em uma terra que seja Estrumo de curral de gado, terra preta, casca de madeira. Quando ela tá nova, plantado, recente, você bota sempre casca de madeira, casca de verdura no tronco dela. Que é pra ela se desenvolver mais rápido. Que você vai ver a diferença dessa planta na casca da verdura, viu, galera? Ela gosta muito. Olha pra aí. Que coisa linda. São uma madeira. As madeiras delas são finas, né? Não são madeiras de... Aquelas madeiras grossas. Em shopping também... Tem muito dessa planta... Invenida, que nem eu já falei já, né? Muito linda, muito linda. Bonita também é da branca. Eu gosto muito da branca, que ela tem um... Um colorido branco assim... Rapaz, um cor nuve. Que coisa linda. Essa aqui também é show. Ela varia de... As cor dela, né? Essa planta, ela bota o cacho rosa. E no mesmo pé também, dependendo do lugar que ela tá plantada, galera. Também ela... Tem aquela rosa assim aqui. Esse cacho é meio rocheado. Tá? Meio roxo. Nenhum pé só. Olha só como tá esse pé aqui. Isso aqui tá no meio do canteiro aqui, no jardim aqui. Que nem eu falei pra vocês. É um pé novo, novo. Mas ele começa a botar afrou logo de cedo. Tá? E depois que bota afrou a primeira vez... Acabou, galera. Todo ano ele... Bota. E cada ano que passa... Se você cuidar dela... Ter os cuidados certos dela... Ela vai botando mais frô. Tá? Como essa aqui é o primeiro ano que ela tá botando frô... Tem pouca frô. E ela tá ainda meio... No meio das plantas aqui... Nas árvores aqui... Pega mais sombra do que sol. Mas mesmo assim, ela tá botando frô pra caramba. Tá vendo? Ela tá aqui no pé do muro. Olha aí que cacho de flor lindo. É show de bola. Show de bola. É uma planta que... Não costuma dar... Bicho, viu galera? Inseto. As beija-frôs... Passarinho, né? A beija-frô... Esses passarinho que... Veve aí... No mato aí... De líquido... De mel... Só vive em cima dessa frô. Só que essa frô... Não tem mel... Resíduo nenhum... Mas os passarinho... Gosta... Borboleta também... É a natureza, né galera? Que coisa legal... Muito linda... Muito linda... Olha aqui... Esse cacho aqui... Como é que tá? Ela bota três... Quatro ramos... De flor... Nenhum... Só galhozinho desse... Galera... É muito interessante, né? Tá vendo? Os cachinhos amarelos... Esse amarelo... Ele vai... Crescendo aí... É florzinho... E vai virar essa flor rosa... Tá? Essa flor também... Galera... Ela bota semente... Também, viu? Ela bota semente... E a semente... Também... Dessa planta... Ela... Nasce... Quando secar... Quando acabar essa flor... Aí fica a sementezinha... No lugar da flor... Aí você tira... Bota pra secar... E planta na terra... Que ela nasce também... Mas eu mesmo... Prefiro... O mesmo é o ramo dela... O galho, né? Pra plantar... Quando você for plantar... Você sempre tira... Aquele ramo que você plantou... Você tira toda a folha... Dela... Deixa só o ramo mesmo... Pelado... Sem nada... Porque ela costuma... Pegar mais rápido... E se você plantar com a folha... Ela vai demorar mais... Ela vai ficar... Sungando água ali... E vai demorar... Nascer... Viu, galera? Galera... Tá terminando o vídeo... Se você gostou desse vídeo... Se inscreva aí... Valeu, galera? Deixe seu... Joinha... E ative o sininho... Que é pra ajudar nós aí... Valeu? É isso aí, galera... É isso aí, galera... Porque se você ativar o sininho... Toda vez que... Eu postar o vídeo... A notificação chega... Até você aí... Valeu, galera? É isso aí, galera... Tchau, tchau... Um abraço... E até a próxima... Valeu, galera... E fica com Deus... Fui, galera... Tchau, tchau...